Vaidade? Marketing pessoal? Não. Apenas Eco e Narciso. Me acompanha nessa história. Olá, eu sou Wellington Fernandes. Estou aqui para te contar mais uma história. Eu tenho certeza que você vai se identificar. A história mitológica de Eco e Narciso. Narciso, antes mesmo de vir ao mundo, seus pais em seu reinado, chamaram algumas ninfas e fizeram um pacto para que o reinado de Narciso fosse próspero. Um reinado muito rico, muito cheio de poder. E nesse pacto, nesse elo dos pais de Narciso com as ninfas, ficou acordado que Narciso nunca poderia se ver como ele era realmente. Nunca poderia olhar no espelho ou enxergar a sua imagem original. De imediato, compactuando nesse acordo, seus pais mandaram banir todos os espelhos daquela cidade, daquele reino. E dito e feito, Narciso veio ao mundo e o seu primeiro presente, presente dos seus pais, foi um espelho, porém com a imagem distorcida. Esse garoto foi crescendo e mesmo com aquele espelho com a imagem distorcida, ele era muito vaidoso e mesmo com a imagem distorcida, ele se enamorava, se olhava, se envaidecia o tempo todo. Um belo dia, Narciso está passeando pelo bosque e uma das ninfas, uma dessas fadas, a Eco, encontra Narciso e se apaixona terrivelmente. A paixão é tão avassaladora que ela sai espalhando para todo mundo. Olha, eu vou casar com Narciso, vou ter um monte de filho com ele, ele é o amor da minha vida. Ela estava terrivelmente apaixonada. As outras fadas, as outras ninfas com dor de cotovelo, disseram para ela assim, olha, escuta aqui, nós vamos colocar uma maldição em você. Se você continuar repetindo as mesmas coisas aí, dizendo que vai casar, que o Narciso é seu marido, é o amor da sua vida, você nunca mais vai liberar uma só palavra da sua boca, a não ser as últimas palavras que você escutar. Então você não vai poder pronunciar mais, a não ser a última coisa que você ouvir. E ela concordou, baixou a cabeça, passado alguns dias, não teve jeito. Ela estava tão apaixonada que voltou a contar a mesma história. Olha, eu sou apaixonada pelo Narciso, Narciso é meu amor, eu vou casar com ele. A maldição caiu sobre ela. Então ela perdeu a fala, se entristeceu muito e se ocultou, se escondeu em uma caverna e lá ficou, escondida. Um belo dia, Narciso está passeando pelo bosque, passeando pela cidade, e transitando por ali, ao meio ao bosque, ele passa em frente à caverna, onde a eco estava escondida. Ele ouve um ruído lá dentro, parece que tinha alguém se mexendo, ele se posiciona na boca da caverna e dá um grito. Ei, tem alguém aí? E de dentro da caverna uma voz. Aí, 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 era eco. É por isso que eco é eco hoje. E aí ele diz assim, Vem pra cá. E a voz de lá de dentro, repetindo as últimas palavras. Cá, cá, cá. Eu quero te conhecer. Conhecer, ser, ser. A ninfa que estava lá dentro, a eco, ela, ao ouvir do seu amado, dizendo que eu quero lhe conhecer, ela pegou forças, tirou forças de onde não tinha, levantou asas e voou até o seu amado. Quando ela se aproxima de Narciso, Narciso estende a mão e diz assim, Não, você não. Eu não quero nada com você. Eu sou muito mais belo. Eu não quero você. E ele rejeita ela. Ela fica tão triste, tão amuada e volta pra caverna. Narciso continua o seu passeio pelo bosque, pela cidade. E um belo dia, passeando ali, ele se depara com um lago. Água calma, cristalina, tranquila. E ele se inclina pra beber daquela água. Ao se inclinar, aquela água que tinha se formado um espelho d'água, ele consegue se enxergar no fundo do lago pela primeira vez. Como ele nunca havia se visto, até porque a imagem que ele tinha do espelho era distorcida, ele se apaixona terrivelmente por ele mesmo, acreditando ser um outro ser dentro do lago. E a fala segue. Ele começa a se enamorar, dizendo, Deixe que os meus lábios toquem os seus lábios. Saia daí, venha viver comigo. E nessa paquera, nesse namoro, ele se aproxima com os seus lábios no lençol d'água, ao beijar aquele ser que ele acredita ser uma outra pessoa, mas é ele mesmo, o lago se dispersa e a imagem vai desaparecendo e se afastando. Ele fica tão desesperado e diz, Não, volte, volte aqui! E ele espera o lago se acalmar, se inclina novamente. Quando ele vai tocar o lago, o lago se dispersa. E a história, ela encerra aí para os gregos. Narciso acaba morrendo aí, tentando casar com ele mesmo, achando que é um outro ser, e ele morre. Moral da história para os gregos. Não despreze as pessoas à sua volta. Você pode ser desprezado e por você mesmo, sem perceber. Essa é a moral da história para os gregos. Agora eu quero apresentar a minha moral da história para você. Eu não quero fazer nenhuma referência ao Narciso, mas sim à Eco. Muitos de nós somos muito parecidos com a Eco. Empolgados, felizes. Haja vista os inúmeros universitários que tiveram aula comigo, primeiro ano de formação, uma alegria tremenda, uma felicidade. Muitos deles vêm para o campus universitário contando vantagens, não vê a hora de alguém ligar, próximo ao horário da aula, só para ter o prazer de atender o telefone e dizer, olha, eu estou indo para a facul. E é uma alegria muito grande. E muitos desses universitários, dessas pessoas, querem contar as novidades que estão acontecendo na sua vida. Mas nem todo mundo está satisfeito com o que está acontecendo na sua vida. A grande maioria fica assim, com dor de cotovelo. E aí começam a repetir coisas que talvez você, que é universitário ou não, já ouviu. Ir para a faculdade? Para. Não, isso aí não é para você, não. E aí a pessoa acolhe aquilo e diz, é, não é, não, não. Ah, ter um salário melhor? Não, imagina, isso nunca vai acontecer. É, não vai acontecer. Trocar de carro, de casa? Não, isso não é para você, não. Mudar de emprego, promoção aqui nessa empresa, ninguém nunca conseguiu. É, ninguém nunca conseguiu. O meu vizinho, o meu cunhado, o meu marido, a minha esposa, olha, já se formou, mas até agora não conseguiu emprego. É, emprego, crise, está difícil. Eu quero te convidar, através desse vídeo, a sair dessa caverna. E não deixar que as últimas palavras dos outros seja o final, o desfecho da sua história. Lidere sua carreira. Acesse a nossa fanpage, facebook.com barra lidere sua carreira online. Lá, com certeza, você vai encontrar um mundo maravilhoso, incrível, onde nós vamos apresentar para você coisas que são, sim, realmente possíveis. É possível você liderar a própria carreira e fazer o final da sua história ser feliz. Lidere sua carreira. Um forte abraço. Tchau, tchau.